Tiro meu pé da cidade Uma criança crescida no chão de poeira Nunca na vida consegue pisar outro chão Sente saudades do mato Lembra da velha porteira Eu sei o que eu quero pra ser feliz O que eu quero pra ser feliz Só meu cigarro de palha Meu cavalo a lação me dá Um momento de paz na vida Só meu cigarro de palha Meu cavalo a lação me dá Um momento de paz na vida Uma criança crescida no chão de poeira Nunca na vida consegue pisar outro chão Sente saudades do mato Lembra da velha porteira Eu sei o que eu quero pra ser feliz O que eu quero pra ser feliz Só meu cigarro de palha Meu cavalo a lação me dá Um momento de paz na vida Um momento de paz na vida Só meu cigarro de palha Só meu cigarro de palha Música 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 Tchau, tchau, tchau.